Então vamos voltar aqui na parte da animação, vou selecionar esse caderno aqui primeiro, essa folha aliás, e vamos criar as cópias dessas folhas. Então vamos lá na vista front para isso, eu vou criar aqui uma cópia, vamos deixar aqui a cópia bem do lado, duas cópias, depois três cópias, e lembrando que a animação já foi adicionada, então todas essas cópias já possuem a animação, não é necessário criar novas animações. Então vou posicionando as cópias aqui uma a uma, observem que elas já foram aqui perfeitamente criadas, eu quero criar mais ou menos um total de dez folhas, então seleciono aqui, e vejo que temos nove objetos selecionados, eu vou criar aqui dez folhas e uma capa, então seria a última folha aqui que seria a capa. Então criamos essas folhas, já estão perfeitamente alinhadas aqui com a mola, como podemos perceber, a mola já está dentro aqui, ou pelo menos bem próximo à folha. Aqui um único detalhe é que conforme a mola vai se movendo, nós temos aqui as folhas em posições diferentes. Então vou só posicionar melhor essas folhas aqui, eu vou selecionar uma por uma, e vamos posicionar aqui dentro das molas, vamos lá no início dessa folha para ver o que está acontecendo. Aqui eu tenho que posicionar para a esquerda, aqui realmente saiu fora, eu não sei porquê, mas eu vou fazer o ajuste aqui na mola. Vou aumentar aqui a volta dela, vamos rotacionar essa mola um pouco mais, acredito que aqui já esteja bom. Vamos ver por que a mola saiu aqui do nosso caderno, vou posicioná-la aqui do lado, ok. Vamos aumentar a altura dessa mola, vamos ajustar aqui através dos parâmetros, vou visualizar aqui o final da mola para ver se está perfeitamente encaixado, e observamos que aqui cabem alguns ajustes. Então vou pegar aqui um ajuste bem fino, só para deixar a mola aqui bem na parte interna aqui do caderno, agora sim, perfeito alinhamento. Vou fazer aqui alguns ajustes nas folhas, já que elas estão um pouco fora também. Então vou pegar aqui as folhas, vou jogar um pouquinho para a esquerda novamente. Perfeito. Aqui as folhas já estão bem posicionadas, não precisa mexer mais. Lembrando que as folhas já possuem a animação, então vou utilizar essa animação que já está pronta, e vou somente reposicionar cada uma dessas animações. Eu vou começar aqui inicialmente tirando essa animação da rotação, porque se vocês observarem aqui de perto, as folhas vão entrar uma dentro das outras, então a animação não vai ficar legal. Eu quero refazer essa animação da rotação, mas eu não quero refazer a animação do band, que seria a torção. Então vamos aqui no nosso painel do editor de curvas, de animação, e eu vou selecionar essa animação específica do eixo Y. Aqui no meu painel já está configurado, e nós podemos fazer isso através aqui do menu View, Filters, e marcamos aqui as opções do tipo Show Objects, Transform, Rotation e eixo Y. E assim nós vamos visualizar somente a animação do eixo Y. Para quem não percebeu aqui, vou fazer a rotação só dessa folha, só de uma delas, e quando eu rotaciono, aqui abaixo no painel, vocês vão ver que o eixo Y se modifica. Então isso significa que eu preciso movimentar, ou preciso excluir as chaves do eixo Y. Então vamos abrir aqui o nosso editor de curvas mais uma vez, vamos abrir aqui o nosso painel, selecionamos o eixo Y de todos os modelos, vamos ver aqui a animação, e eu vou excluir esses keyframes aqui. Então excluímos os keyframes, agora as folhas não vão rotacionar, mas a animação do Bend continua acontecendo. Selecionamos então todas as folhas, para poder continuar aqui a animação, vamos aqui no nosso painel Hierarquia, Effects Pivot Only, e centralizamos esse pivô, com a ajuda da nossa ferramenta Align, centralizamos o pivô das nossas folhas, no pivô do nosso hélix, da nossa mola. Então clicamos em OK, vejam que agora já está perfeitamente alinhado, vamos ativar o nosso Auto Key, vamos até o frame de número 30, e vamos executar agora a rotação dessas folhas, e vejam que agora as folhas vão rotacionar perfeitamente, temos aqui a rotação de 180 graus. Além do rotacionamento, a posição das folhas, elas também modificam, se vocês observarem bem de pertinho aqui, na espiral, quando eu aciono a movimentação, vejam que ele sai aqui do alinhamento, então esses buraquinhos aqui, acabam não ficando bem encaixados. Para a gente poder corrigir isso, eu vou deixar aqui no último frame, do frame de número 30, vou ativar o Auto Key, e vou arrastar aqui para a posição que nós queremos, eu vou deixar aqui bem, na direção aqui dos buraquinhos, e agora eu executo a animação mais uma vez, vejam que agora os buraquinhos vão acompanhar melhor aqui a movimentação. Eu vou fazer aqui uma posição intermediária, então peguei o frame de número 15, e observe que agora ele vai acompanhar perfeitamente o giro aqui da nossa espiral. Vamos ver mais distante como está funcionando, e agora sim vai ficar a movimentação perfeita aqui do nosso modelo. Por fim, eu quero fazer a animação dessas folhas, então vou começar tirando aqui o nosso Auto Key, vamos tirar a seleção da primeira folha, pressionando o botão Alt, selecionamos todos os keyframes, esses keyframes aqui são dessas folhas que estão selecionadas, e agora movimentamos aqui para o frame de número 10 ou 15. Observem que agora nós vamos atrasar as outras folhas, então nós temos aqui a movimentação somente da capa. Essa capa, eu não quero que ela receba essa torção, então vou vir aqui no painel Modify, e vou excluir esse bend da capa, o restante vai receber a torção normalmente aqui das folhas. Voltando nas folhas, vou selecionar todas elas, e vou começar a trabalhar essa animação das folhas. Então, movimentamos, tiramos a seleção da folha do topo, movimentamos a timeline aqui, para um eixo aleatório. Movimentamos mais uma vez, tiramos a seleção da folha, movimentamos mais uma vez, tiramos a seleção da própria folha, e da próxima, aliás, né? Tiramos a seleção, vamos movimentar a timeline, tiramos a seleção, e assim por diante. Eu vou fazendo aqui a animação de todas essas folhas. Além dessa animação, se vocês quiserem variar um pouquinho, na animação, vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho, como que vai funcionar, mas é possível fazer uma variação, para poder deixar as folhas mais aleatórias. Então, vou só continuar aqui com essa animação, para a gente poder terminar. Acredito que até aqui esteja bom. Vamos só movimentar mais um pouquinho aqui os keyframes, mais uma folha, e a capa, que seria a folha final aqui, já está pronta. Veja aqui, as folhas estão passando perfeitamente. Se eu quiser deixar uma dessas folhas um pouco mais diferentes, eu posso voltar aqui nas keyframes, e modificar. Por exemplo, essa folha aqui, eu vou vir aqui no band, e vou fazer aqui uma animação um pouquinho diferente. Vou fazer ela um pouco mais aberta, depois eu faço aqui ela fechando um pouco mais, ou mais aberta também, ou mais fechada, tanto faz, vocês podem fazer aqui uma diferença, e assim vocês vão perceber que as folhas, elas vão ter características de animações diferentes. Então, vou vir aqui no band mais uma vez, vou mudar aqui a posição dessa folha, e aqui elas vão ficar mais aleatórias, mudando aqui a animação do band. Vou fazer aqui mais uma vez, temos aqui a folha um pouco mais torcida, essa outra folha aqui, uma torção menor, vou deixar aqui sempre acima da keyframe, e assim a nossa animação está pronta. Falta apenas adicionar os materiais, como nós já vimos, nós temos os materiais lá dentro da nossa pastinha, inclusive eu tenho aqui as imagens separadas, e a minha intenção é fazer um caderno de desenho. Então, vou pegar aqui a pastinha, vou arrastar a primeira imagem para essa primeira folha, vou arrastar a segunda imagem para a segunda folha, arrasto a terceira imagem para a terceira folha, e assim sucessivamente, eu vou adicionar aqui todas as referências a todas as folhas. Vejam aí que, de uma maneira bem rápida, nós vamos fazer aqui a adição das texturas a todas essas folhas. Se eu quiser criar uma textura diferente na parte de trás da folha, é só seguir o mesmo conceito que eu mostrei para vocês através dos materiais IDs. Você vai criar um novo material, com dois IDs, e a esse novo material, você vai simplesmente adicionar duas texturas diferentes. Então, aqui no nosso material, nós temos a entrada aqui dos dois materiais, da parte da frente e da parte de trás, você pode criar aqui um novo material, e a esse novo material, eu vou inclusive fazer aqui diferente, vou colocar duas cores, vou colocar uma cor rosa, e no segundo material, vou deixar com um amarelo, e vou adicionar a essa folha aqui, por exemplo. Vamos adicionar esse material aqui, a essa folha selecionada, e vejam que ela já vai assumir essa mesma coloração, nós temos o rosa e o amarelo. E assim vocês podem adicionar qualquer textura a esse objeto. Vou dar um CTRL Z aqui, só para voltar aqui para a parte do desenho, e assim nós finalizamos essa parte da modelagem, da texturização e da animação. Lá na última folha, se vocês quiserem tirar essa parte mais maleável dele, do mesmo procedimento que nós fizemos na capa, eu vou excluir o band, e assim a capa vai ficar dura aqui no final, e nós podemos adicionar o material final a essa parte. Então, eu vou criar aqui um material mais escuro, vamos clicar aqui duas vezes sobre o nosso material, adicionamos o material a essa folha, e veja que temos aqui a capa final dessa folha. O último detalhe, para vocês que querem utilizar esse objeto aqui, num game, ou querem utilizar numa animação, e em outros casos, você precisará rotacionar essa imagem. Só que se nós rotacionarmos a imagem, costuma acontecer algum probleminha. Inclusive, eu vou fazer aqui a rotação dela, vou deixar ela em uma posição diferente, vou deixar nessa posição aqui, vou fazer a animação, e observem que vai gerar um efeito aqui, um erro. Para que isso ocorra, você tem que linkar esse objeto a um objeto de suporte, que é chamado de helper, dentro do 3ds Max. Então, para poder linkar esse objeto, nós vamos vir aqui no painel Create, vamos aqui em Helpers, e vamos criar uma dummy. Após criar essa dummy, eu vou centralizar essa dummy lá na minha espiral, eu vou centralizar aqui, pivô com pivô XYZ, posiciono essa dummy mais ou menos aqui no meio, seleciono todo o meu objeto, exceto a dummy, e vamos linkar através do botão Select and Link. Vou linkar todo o meu objeto à minha dummy. E assim, quando eu executar a animação, eu posso fazer aqui um posicionamento dessa mesma animação, sem que ocorra erros aqui durante a animação. Então aqui eu posso girar esse caderno, e a animação não vai perder a característica dela, que seria esse alinhamento das folhas. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar aquele likezinho, e em breve nós traremos novidades para vocês. No mais, eu deixo um grande abraço a todos, e bons estudos! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto